Pronto, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Eu sou feliz, dá para enxergar? A gente fez uma apresentação para tentar resumir tudo o que a gente revisou da coordenação da enfermagem. A enfermagem, diferente de outras BDS, ela é considerada uma rede temática LILAS, uma rede especializada LILAS. E qual que é a diferença maior que a gente tem quando a gente pensa em uma rede LILAS e não LILAS, rede temática LILAS e não LILAS? E que vocês são responsáveis também por fazer a avaliação dos periódicos que são admitidos para a LILAS. Então, além de vocês fazerem a avaliação dos periódicos para a BDENF, vocês também fazem a avaliação de periódicos para a LILAS, que sejam, logicamente, da área de enfermagem. Nessa condição, nós temos somente três áreas. A enfermagem, a psicologia e a odontologia. Mas a enfermagem já tem bons anos que vem trabalhando junto com a gente no Comitê de Avaliação e Seleção de Periódicos LILAS Brasil. E nós temos como representante da área de enfermagem a professora Marielena Marciar. Só para deixar vocês, a professora Gisele, contextualizar. Acho que era bom, professora, se você quiser se apresentar e a Jordana também, da enfermagem, são vocês duas, né? Isso. Tá, Gisele. Eu sou professora do Departamento de Enfermagem Materna e Infantil da UFMG e o professor Francisco me convidou há pouco tempo para ingressar no grupo e trabalhar mais próximo, talvez, da Jordana, no primeiro momento. Então, eu estou me ambientando. Como ele não pôde participar dessa reunião, ele pediu para que eu participasse. Tá bom. Jordana, você está com o chat, né? Deixa eu ver se eu estou escrevendo aqui alguma coisa. Quantos anos você já está na rede, hein, Jordana? Só por curiosidade. Porque já faz tempo que eu te conheço. Desde 2009. Dez anos. Olha, eu estou falando de matemática. Estava aqui tentando. Bom, então, primeiro gostaria de agradecer, né, a sempre pronta resposta de vocês, né, para todos os nossos chamados, né? A gente veio tentando conversar, a gente já conversa há muitos anos via e-mail, conversa também presencialmente, quando tem as capacitações, quando tem os eventos. Às vezes, vocês promovam os eventos aqui também, como as reuniões de comitê consultivo, aí a gente também participa. Então, assim, queria agradecer toda a dedicação de vocês, né, com relação à gestão da rede de enfermagem e à gestão da rede Brilax Enfermagem, tá? Então, muito obrigada mesmo, né, por toda a dedicação de vocês, por todos esses anos. Eu confesso que eu não sei quantos anos tem a rede, mas desde que eu entrei na Brilax Enfermagem, a rede de enfermagem já existe. Eu acredito que deva ter mais de 30 anos, eu acredito. Mas eu estou na Brilax Enfermagem aos 14, então, 15, na verdade, então, aos 15 anos, pelo menos, já existe. Obrigada, Jordana. Muito obrigada mesmo, viu? E eu estou atendendo com vocês. Obrigada pelo... Estou chegando agora, eu vim aprender muito com a Jordana também. Obrigada. Ah, que bom. Bom, então, para a gente começar, deixa eu passar aqui a primeira telinha, tá? Então, essa apresentação aqui, na verdade, é um trabalho conjunto de toda a equipe, aqui o nome de toda a equipe de fontes de informação repreensão. Eu não coloco o nome completo da Marilda. A Marilda também, ela é supervisora da área do SCAD, tinha atenção ao acesso a documentos, né? E ela tem realmente sido muito, muito, muito parceira nossa aqui na gestão das fontes de informação, principalmente da Lira, tá? Então, aqui é toda a equipe que atua diretamente com a coordenação da Lira. Vou tentar trocar a página. Agora foi. Deixa o que foi, foi mesmo? Foi. Foi, né? Foi, tá. Então, quando a gente fala da coordenação de rede, pode ser que seja um pouco repetitivo para a Jordana, mas a gente vai detalhar mais, tá? É por isso que a gente também chamou essa reunião, para deixar bem claro e esclarecer mesmo, assim, os passos que a gente dá dentro do nosso processo de gestão da rede e do controle videográfico mesmo, né? Bom, então, o primeiro grande papel do coordenador de rede é a gestão da rede dentro dos sistemas da Bireme. Então, assim, vocês hoje já têm uma rede, pelo que a gente angariou aqui, vocês têm 42 centros cooperantes dentro aqui do nosso diretório da rede BVS. E, desses 42 centros cooperantes, nem todos eles enviam registros bibliográficos para nós, nem todos eles estão com dados atualizados. Então, assim, o primeiro item que a gente coloca aqui como sendo importante no papel da coordenação de rede é manter esses dados e de todos eles, né? É, dos centros cooperantes e também dos editores. Porque o que que acontece? Quando a gente tem os dados dos centros cooperantes até atualizados, mas não tem dos editores, aí a gente tem que contactar o editor por algum tipo de atraso de publicação ou se houve alguma atualização, se a gente tem que tirar algum tipo de dúvida com o editor, então a gente não consegue esse contato justamente porque o cadastro não está atualizado. Então, uma das primeiras atividades, e até parece que não, mas bastante importante, são a de manter atualizados esses dados cadastrais dos centros cooperantes e dos editores, tá? E todas as atualizações, elas também devem ser informadas a nós. E nós já temos formulários específicos para isso. Formulário para atualização de dados de centros cooperantes, atualização de dados de editores, que esse é um formulário novo que a gente colocou em linha... Dessemei. E um outro formulário que é para indicação de revistas que foram aprovadas no processo de avaliação e seleção de periódicos, tá? Então, hoje a gente tem três formulários específicos para tratar especificamente desse tema aqui, tá? E aí, uma vez que esses dados estão atualizados no diretório da rede BVF, a gente tem o efetivo... A efetiva participação desses atores dentro do nosso sistema. Como que eles participam? Os centros cooperantes mandam para nós registros bibliográficos que estão feitos... Antigamente era no sistema ali o ZBI e agora dentro do sistema FI Admin. E o editor, ele também pode mandar registros bibliográficos para a gente, mas qual que é a principal diferença de um registro bibliográfico de um centro cooperante e de um editor? É que o centro cooperante faz a indicação temática, ou seja, ele coloca descritores DEX para cada um dos artigos. E o editor não. O editor simplesmente coloca dados básicos, autor, título, volume, número, paginação e link para o PDF do texto completo, tá? Então, a diferença básica é essa. E essa gestão que a gente faz dos dados do editor e do centro cooperante, a gente tem que ter sempre atualizado dentro do sistema BDM Accounts, a constituição completa da rede aqui, nesse itemzinho aqui, tá? E o que significa isso? Entrar dentro do sistema BDM Accounts, entrar na rede de enfermagem e lá simplesmente ticar no select box que tem os códigos que são participantes, os códigos que são os que representam os nomes das instituições, né? Então, simplesmente ticar para que esses códigos apareçam quando forem criar os usuários para participar como envio de registros bibliográficos. Então, uma atividade é a manutenção dessa rede aqui atualizada. A outra atividade é a efetiva criação dos nomes de usuários, dos usuários dentro do sistema FEDMIN. E nós temos três perfis básicos. Documentalista, que é o que cria novos registros e que pode fazer a revisão e a exceção de registros que são Lilith Express. Temos também o editor, que é uma evolução desse conceito do documentalista e a principal diferença que tem nele é que o editor consegue editar registros que já estão publicados. E o documentalista não. Ele só mexe nos próprios registros dele enquanto ainda estiver com o registro no status de rascunho, tá? Agora, um perfil totalmente diferente é o do editor Lilith Express, que ele tem acesso a alguma, somente uma parte do registro bibliográfico. Qual é a parte que não aparece? A de indexação, tá bom? Então, essas são as três principais, os três principais perfis que a gente tem e que é sempre necessário, na hora da criação do usuário, que haja a compatibilização. Se esse usuário é de um centro cooperante, para ele só se pode atribuir ou o perfil de documentalista ou o perfil de editor, tá? Mas sempre nós recomendamos que inicie com o perfil de documentalista, por quê? Para que essa pessoa esteja ambientada dentro do sistema e que não possa, por exemplo, editar registros publicados erroneamente, tá? Então, é por isso que todo mundo começa com esse perfil de documentalista. E cada centro cooperante pode ter pelo menos um profissional que seja editor. Por quê? Porque o centro cooperante tem que fazer a manutenção dos seus registros. Ah, ele sabe que uma revista que antes não tinha acesso aberto, agora tem, então ele vai colocar o link de todos os textos completos no registro bibliográfico. Aí, para isso, ele vai precisar de um perfil de editor, tá bom? Então, esses dois perfis aqui pertencem a centros cooperantes. E este perfil aqui de editor Lilac Express é para editores de revistas, tá? A gente mantém uma lista de periódicos Lilac, com todos esses dados, tá? Tanto de código de centro cooperante, que é o responsável pela indexação, como também do código de editor. E por que a gente tem que saber o código de editor? Para criar os perfis de usuários que são editores de revistas, tá? Que é esse editor Lilac Express. Então, aqui a gente tem, então, aí, Jordana, isso é um pedido específico. Até então, os editores que são de revistas indexadas na BDENF, eles não participavam do Lilac Express, não é verdade? Somente as revistas Lilac é que participam, né, do Lilac Express. Então, há a possibilidade, sim, de que os editores de revistas que são indexadas na BDENF possam também criar registros que vão ficar com esse status Lilac Express. Vão ter só os dados básicos e o link para o texto completo. Então, por parte da coordenação da BDENF, se vocês têm interesse que há serviços que são só enfermagem, que elas possam também ingressar no Lilac Express, é possível. E aí, o que a gente pede para vocês é que vocês criem uma lista desses periódicos, que eu já sei que vocês têm online, mas a gente precisa atribuir códigos de editor para eles, tá bom? Então, até aqui ficou claro? Ficou com alguma dúvida, Jordana e Gisele? Claro? Então, tá bom, eu vou seguir. Eu sei que eu tô, parece que uma única tela, parece que eu não falei nada, mas eu falei de muitos detalhes aqui que talvez para a Gisele não seja tão claro, porque ela tá entrando agora, é mais assim, são vários detalhezinhos que esse tipo de detalhe é o que faz com que o fluxo siga bem dentro da cooperação técnica, né? Bom, então, quanto à lista desses periódicos que desejam ingressar na Lilac Express, sim, só vai dar. Ah, existe um tempo para consultarmos a rede? Olha, a Angélica me deu uma informação agora, que eu acho que já vai te ajudar nesse sentido. Parece que já tinha um e-mail seu perguntando dessa possibilidade, então a gente já está começando a criar. Só tem três, é isso? Que estão contando? Dos periódicos indexados na BDEMP, somente três não estavam com código de editor. Então, a gente vai criar agora e aí a gente já passa essa lista atualizada para vocês, que a gente já tem até um link aqui, na verdade, e aí a gente coloca lá, né, Angélica, tá? Na apresentação vai ter um link aqui também com essa listagem de periódicos, tá bom? E lá a gente vai colocar os códigos dos editores que não tinham antes e agora vão ter, tá? O Amilson já está criando. Bom, próximo item, então. Então, com relação à rede especificamente, nós temos, então, 44 centros cooperantes, que é o que é... 42, né? Se eu falo uma coisa, eu leio outra. 42 centros cooperantes. Então, o que a gente pede para vocês é que vocês verifiquem se esses dados estão atualizados. Está aqui a pagininha do diretório da rede BVS e aqui, essa telinha aqui, é a tela do BDEMP Accounts, onde vocês vão fazer a gestão da rede. Inclusive, essa tela que aparece aqui é a da gestão da rede, tá? Bom, vocês já têm acesso a esse portal também. E a gente ficou com uma dúvida, porque nós tivemos recentemente, estamos ainda com essa ação em andamento, que é a atualização dos dados por parte da própria rede BVS, rede brasileira. Nós estamos fazendo essa atualização somente com a rede brasileira. E no formulário de atualização de dados, que tinha esse banner aqui, alguns centros cooperantes enviaram aqui uma solicitação de esclarecimento de dúvidas quanto à cooperação. Então, a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco centros cooperantes que nós acreditamos que são da rede de enfermagem, porque eles assim indicaram no formulário, e que eles estão com dúvidas. Então, Jordana, a nossa solicitação para vocês é que vocês possam entrar em contato com esses centros cooperantes aqui para verificar quais são as dúvidas que eles têm. Inclusive, tinha aqui também o código do 21.2, mas aí depois também, um dos motivos também de a gente poder fazer essa sessão de hoje é para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês também com relação aos fluxos. Então, assim, acho que lá no... devia ser uma opção lá, né? Se tinha dúvidas adicionais, tá? Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês sabem que sempre podem perguntar. Eu sei que eu, Sueli, acabo não atendendo tanto os e-mails de vocês, mas a Angélica e a Laís estão aqui todos os dias atendendo as dúvidas, tá? Então, se o que a gente pede é que, então, vocês entrem em contato com esses centros cooperantes que estão aqui, 261.1, que é da Faculdade de Enfermagem de São Vicente de Paula, que, por sinal, ó, esse UP aqui significa que ele é uma unidade participante. O que significa isso? Quando as pessoas, os centros cooperantes nos dizem que têm dúvidas, a gente, em seguida, entra em contato com eles para verificar quais são as dúvidas, mas também é uma oportunidade que a gente tem de verificar se eles podem ampliar a cooperação com a gente. Esse primeiro centro cooperante, esse primeiro centro cooperante que está marcado aqui como UP, a gente vai precisar mudar o status dele. Mas como é... E aí ele vai ter que deixar de ser unidade participante para ser centro cooperante. Então, assim, eu acredito que ele tenha produção científica e técnica da própria instituição que queira enviar ou para a BDENF ou para a LINAX. O que tem que ficar claro para ele é quais são os critérios da BDENF e quais são os critérios da LINAX. Tá? Então, assim, por favor, então, entrar em contato com todos esses centros cooperantes, perguntar qual que é a dúvida, perguntar se tem dúvida de fluxo, né? E ir orientando esses centros cooperantes nesse sentido de tirar as dúvidas que eles têm. E no caso desse primeiro, tem que transformar em unidade de unidade participante para centro cooperante. E aí, quem sabe convidar, inclusive, para fazer a indexação de algum periódico que tenha sido aprovado recentemente. Tá? Com relação ao monitoramento da contribuição para as bases de dados. Hoje, eu coloquei aqui três telinhas de locais onde é possível fazer monitoramento de contribuição. Então, uma é dentro do próprio FEDMIN. Dentro do próprio FEDMIN, a gente tem aqui, ficou pequena a imagem, mas tem uma aqui que é de informes. Relatórios. Eu não estou enxergando. Acho que é aqui, né? Relatórios, tá? Nesse item aqui de relatórios, tem esse item aqui que é LILAX Express por revista. Então, o que normalmente eu faço é tirar essa listagem aqui e ver quais são as de enfermagem. Essa aqui não é uma específica das revistas de enfermagem. Ela é de revistas LILAX que têm registros LILAX Express pendentes, tá? Tá aqui, ó. Está bem amarelinha aqui para ficar claro. Então, assim, das revistas que são de enfermagem, quais são os que têm registros pendentes, tá? E aí, entrar em contato com os centros cooperantes para que eles possam manter atualizada a revisão da descrição e também a indexação. Porque aí, tira, né, dessa pendência, dessa lista que está aqui. Outro local que vocês podem utilizar para ver se a contribuição com, se a contribuição desses centros cooperantes está ativa, é no portal da rede BVS, que é o red.bvsalu.org.es, barra Brasil. Ainda não é a específica da enfermagem, então a gente não criou ainda a específica da enfermagem, mas a gente vai fazer. Mas enquanto isso não chega, eu sugiro que vocês já também possam acompanhar aqui, é por código de centro cooperante e por ano, tá bom? Depois eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá. E o outro lugar era a própria LILAX, né, quando a gente faz uma pesquisa, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se você fizer a pesquisa pelo título da revista, título abreviado, você vai conseguir achar todos os últimos registros existentes. E quando ele está com a indicação de querer LILAX Express, significa que está pendente a indexação e a revisão da descrição, tá bom? Então, tem aqui, ó, se você quiser fazer a busca do registro, dos registros que estão com o status LILAX Express, é dentro do FI Admin. Se quiser fazer a pesquisa pelo status da revista, então, fazer a pesquisa pelo título abreviado, usando esse marcador aqui, TA2 pontos. E o título abreviado dentro de aspas. E se quiser acompanhar por centro cooperante, dentro do Rede BDS, você vai conseguir ver se esses códigos de centro cooperante estão enviando contribuição, tá bom? Então, nessa próxima tela aqui, deixa eu tirar daqui, porque eu estou com o seu chat aberto aqui para não me perder. Eu estou tentando construir um específico dos centros cooperantes da enfermagem, só que essa aqui é a contribuição ainda só da LILAX, tá? Então, o que vai acontecer? Com o tempo, a gente vai construir um específico que seja da BDEMP, mas aqui a gente já tem aqueles 42 centros cooperantes, eu selecionei todos eles aqui, e tá aparecendo os que já contribuíram nos últimos anos. Então, tem aqui, por data de criação, como se vê aqui, e aqui por data de atualização. Só que a quantidade é a mesma, porque assim, o que conta para nós, em primeiro lugar, é a data de criação. Então, quando um centro cooperante cria um registro, aquele registro vai para a contagem desse centro cooperante, tá bom? E quando há atualização, mas há também indexação, ou seja, é um registro LILAX Express, que foi revisado, e que teve a indexação realizada, aí então, o código que inicialmente estava aqui, como criador, podia ser um código de editor, por exemplo, que é o editor LILAX Express, vai transformar no código centro cooperante, tá bom? É por isso que hoje a gente vai manter, e as estatísticas que a gente está começando a criar, levam em conta sempre a data de criação e a data de atualização, tá bom? Então, pode acontecer de um código de editor, que aqui antes tinha um montão, com o tempo e o trabalho dos centros cooperantes, vai diminuir a quantidade desses registros. Na verdade, não vai ter aqui o do editor, porque do editor ele sempre só cria, e o de atualização, os registros que estavam como de editor vão passar para o código do centro cooperante, tá? E aqui, a quantidade total de registros por documentos não convencionais, ou literatura cinzenta, monografias seriadas, monográficos, artigos de periódicos e teses e dissertações, tá? Então, dá para ter uma boa ideia, por exemplo, que grande parte dos registros da área de enfermagem, ou dos centros, não, não da área de enfermagem, Os centros cooperantes que são pertencentes da rede de enfermagem cooperam mais com artigos de periódicos, e em segundo, com teses e dissertações. Agora, como esses aqui são registros lilas de centros cooperantes que também participam da rede de enfermagem, eu não posso dizer que esses sessenta e sete mil registros, sessenta e nove mil registros, são todos de enfermagem, tá bom? Porque pode ser que esses centros cooperantes, ele tenha mais de uma revista, e que uma dessas revistas pode não ser da área de enfermagem, tá? O que eu fiz aqui foi colocar, pura e simplesmente, os códigos dos centros cooperantes que hoje pertencem à rede de enfermagem. Aqui não apareceu direito, mas tem aqui também o status dos registros por status. Eu vou melhorar aqui a visualização, para depois colocar aqui para vocês, tá? Mas, basicamente, é status, migração, que foram os que vieram de outras bases, por exemplo, colecionar SUS, outros status existentes, publicado, rascunho, o import, né, Lilia, você que expresse, o import é usuário, viu? No meu caso. Deixa eu só ver aqui. Ai, caramba, eu tô usando minha própria senha. Eu queria olhar o meu original para poder falar melhor, mas não tô dando conta. Acho que eu vou seguir, então. Depois eu mando essa telinha... Mais atualizada. Ah, agora eu consigo ver. Não, aqui apareceu só migração. Será? Não é possível. Vira aí. Não, não, não. Não pode ser isso. Não. Desculpa. Então, de migração, a gente tem 1.451 registros. Olha que interessante. Tem 284 registros no status rascunho. 284 registros no status rascunho. O que significa isso? Significa que ou tem muito centro cooperante com registro em andamento mesmo, ou tem centro cooperante que esqueceu de mudar o status de rascunho para publicado. Tá? Então, Jordana, essa é uma questão que tem que ver com cuidado também, tá? Vou compartilhar com certeza, Jordana. Pode ficar tranquila. Tem... Ó, tem 2.457 registros com status LILA Express. Tá? Então, tem muito registro pendente de revisão e de indexação. Tem bastante publicado, graças a Deus. 65.162 registros publicados. Tem 44 recusados e 89 apagados. O que significa esse recusado e o apagado? Significa que são, no caso de recusado, registros que não estavam de acordo com a metodologia LILA e com os critérios LILA, por isso foram recusados. Alguém entrou no registro, mas houve uma revisão ou por parte do próprio editor, editor, digo, o usuário que tem perfil editor, do próprio centro cooperante. Ele mesmo pode ter recusado porque viu que não estava de acordo com o critério. Ou nós, aqui, em alguma atividade, também tiramos da LILA, tá? Porque não estava de acordo com os critérios LILA. Esse é um papel que vocês também podem fazer. Vocês verificando que tem um registro que não está de acordo com o critério LILA, que não está de acordo com o critério da BDENSE, aí é só colocar o status desse registro como recusado, tá? E o apagado é aquele que um dia já esteve de acordo com o critério, mas ou deixou de ser acessível, ou no meio do caminho deixou de cumprir com os critérios. Por exemplo, um registro que tinha link para descompleto e não tem mais, né? Não pode ficar, então é por isso que ele vai para o status apagado, tá bom? Ah! Vai ter muito registro duplicado também, a Angélica lembrou bem. Por quê? Porque nós temos as coletas do LILA Express, as últimas que nós fizemos, para que pudesse ser mais rápida a coletação dos registros, a gente deixou de fazer a checagem de duplicados, tá? Então, vai ter muitos aqui que estão duplicados, inclusive dentro desses que estão hoje como LILA Express, tá bom? Então, esse é o comentário geral sobre essa telinha aqui. Eu vou melhorar ela, porque ela realmente, a parte do ingresso aqui, não ficou aparecendo status, né? Bom, tudo bem aqui, Jordana? Vou seguir, tá? Qualquer dúvida, também a gente manda o link da gravação para vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham, poder tirar dentro do próprio vídeo, tá? Seguindo a apresentação, então. Outro papel importante da coordenação da rede é dar o suporte técnico e metodológico. Se é algo tecnológico, que vocês não têm condição de dar suporte, aí é só mandar para o RED, que é o grupo que nós temos aqui, que é mantido dentro do próprio Google, tá bom? Então, quando for um suporte tecnológico, pode enviar a dúvida para o grupo do RED. Quando for um suporte metodológico, que vocês mesmos podem dar apoio à sua rede, nós solicitamos que vocês, então, deem mais esse apoio a eles. Eles vão ter dúvida de preenchimento de campos, eles vão ter dúvida de indexação, eles vão ter dúvida de onde acessar tais e tais coisas, sabe? Eu gostaria que vocês dessem esse suporte metodológico para a rede. Nós sempre estamos dando suporte metodológico também, tá? Mas, como vocês sabem, nós temos uma rede de 900 centros cooperantes, cerca de 900 centros cooperantes. Então, o fato de vocês estarem mais perto da rede de enfermagem é uma grande vantagem e um privilégio que os centros cooperantes da área de enfermagem têm. Porque nós, assim, nós vamos responder todos os e-mails que vierem para nós, mas a gente vai demorar um pouquinho para responder. Às vezes a gente não conhece o cenário específico em que esse centro cooperante se insere. Ah, ele e esse centro cooperante, às vezes vocês têm algum tipo de combinado, algum tipo de acordo, algum tipo de decisão que nós não sabemos. Então, assim, é nessa hora que é tão importante a coordenação da rede estar perto do seu centro cooperante, tá bom? Então, há decisões que não chegam para nós ou não são pertinentes a nós aqui da LILAS e da Bireiro, tá? Então, esse tipo de orientação nós não temos como dar e é isso que nós gostaríamos de. Ademais de dar a orientação metodológica de LILAS, que vocês já conhecem, também assistir aos seus centros cooperantes nessas decisões mais específicas que são da área da BDENF ou mesmo da enfermagem LILAS, que pode ser que a gente não tenha um conhecimento tão específico, porque vocês são os especialistas da área de enfermagem, tá bom? Então, inclusive, falando sobre isso, a gente vai ter esse ano uma sessão específica sobre indexação temática na área de enfermagem. Então, eu gostaria que vocês convidassem a rede de vocês e que vocês também já nos dessem um feedback de quais são as principais dificuldades que vocês têm na hora da indexação dos artigos, das teses, dos monográficos que são na área de enfermagem, tá bom? Então, segundo item, bom, então dar esse suporte e uma coisa que nós fazemos muito aqui internamente é nós mandamos muito um tutorialzinho para os centros cooperantes, porque nós estamos distantes fisicamente dos nossos centros cooperantes. É por isso que a gente vive fazendo sessão virtual, né? Todo ano a gente faz sessão virtual para mostrar como usa o BDM Accounts, para mostrar como usa o FE Admin. A gente vai ter agora em maio, no comecinho de maio, de 7 a 10 de maio, a capacitação em BDM Accounts e também em sistema FE Admin. Descrição bibliográfica, essencialmente, tá? Então, eu já peço que vocês convidem os seus centros cooperantes para participarem dessas sessões virtuais, tá? Elas vão acontecer sempre às 11 horas. Diferentemente das sessões em espanhol, essas vão acontecer às 11, porque normalmente as em espanhol a gente faz meio-dia para poder atender o pessoal de todos os horários. E esse horário do meio-dia é um horário que atende a todo mundo. Agora, no Brasil, a gente não precisa fazer meio-dia, então a gente vai fazer às 11, tá bom? Então, peço também, Jordana, que você faça a divulgação dessas sessões virtuais que a gente vai fazer de 7 a 10 de maio, tá? Vai ser em português e é sobre a FE Admin e é sobre BDM Accounts. Então, dentro das atividades de suporte técnico e metodológico, tem verificar se o centro cooperante responsável pela realização da revisão e da indexação dos registros, está fazendo, né? Esses dois mil e tantos registros que a gente falou aqui, precisa ter realmente esse acompanhamento mais de perto, porque a gente, feliz ou infelizmente, porque nós temos várias atividades, a gente não consegue dar um acompanhamento tão próximo. Então, o que acontece? As serviços ficam na LILAX e na BDM, por muito tempo, sem ter descritores de X. E sem ter a revisão também da descrição bibliográfica. O editor, ele é... Ultimamente, o editor tem sido o maior responsável pela atualização da LILAX e não os centros cooperantes. Por quê? Porque o editor, ele tem um grande interesse em que a revista dele, que os artigos publicados na revista dele, sejam publicados nas bases de dados o mais rápido possível. Por isso, ele hoje está fazendo esse papel de inserir dados, de colocar link e tudo mais. Mas os seis cooperantes, hoje em dia, têm demorado tanto para fazer essa revisão, que ele fica ali, meio ad eternum, né? Dentro das bases de dados. E, às vezes, os dados não estão corretos, porque o editor não sabe muito bem a diferença de volume, número, paginação. Ele não tem... Nem tem que ter, né? Porque eles não são bibliotecários, né? Então, assim... Tem realmente muita inconsistência de dados nesses registros. Mas, assim, está disponível para pesquisa. E é isso que é o mais importante para a gente, tá? Mas, enfim, há também esses dois mil e três registros que estão pendentes de revisão. Então, a gente gostaria de pedir para vocês que pudessem fazer essa revisão, tá? Então, se sim, tem que fazer essa verificação. Informar. Sempre dar... Não a coordenação fazer a correção. Isso é uma coisa importante. Uma das fortalezas do trabalho em rede é que a gente transfere conhecimento, a gente cria capacidades locais, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Nosso objetivo, quando a gente trabalha com coordenação, não é que nós façamos as correções, que nós façamos a indexação. É que nós ensinemos como fazer, né? Porque uma vez que o centro cooperante está capacitado a fazer, ele faz. Nós temos, assim, vários testemunhos aqui de vários centros cooperantes que são, assim, super dedicados, muito comprometidos, né? Por que acaba acontecendo esse atraso? Um dos motivos é o excesso de trabalho. Segundo motivo é, às vezes, esse centro cooperante nem está ciente que trocou o chefe, trocou a pessoa responsável, ela se aposentou. Então, pode ser que esse centro cooperante nem esteja ciente de que ele tenha esse monte de registro pendente, né? Então, assim, é um trabalho de voltar a falar com a rede e acompanhá-los de mais de pertinho. Pode ser que eles não estejam realmente cientes de tudo que está acontecendo, tá? E realmente está aqui, se sim, e verificar se há inconsistência e informar desse centro cooperante. E se o centro cooperante não está, é informá-lo de que há essa quantidade de registros pendentes, tá? Ai, tô ficando meio... Deixa eu tomar um café pra dar um decote aqui. Ainda dentro do suporte técnico e metodológico, aqui a gente entrou especificamente dentro do sistema FIA de mim, tá? Então, estamos falando da aba de meta-dados. A marcação do campo base de dados é fundamental. Nós estamos verificando que há vários centros cooperantes, inclusive das redes temáticas, que não estão marcando corretamente os nomes das bases de dados. Hoje, os artigos de periódico, que são lilas, entram com o dado lilas, aqui na aba de dados. Mas não entram atualmente o nome bedense. Então, assim, quando o centro cooperante entrar para fazer a revisão, ele tem que marcar a aba de dados bedense aqui e manter a aba de dados lilas, tá bom? Já vimos várias inconsistências de dados, já vimos gente que coloca a bedense e tira lilas. Então, assim, como é um campo aberto, ele é suscetível à edição, que é esperado, é para editar, mas é para incluir bedense e manter lilas. E quando a revista é só bedense, incluir bedense, tá bom? Já existe uma solicitação para a área de TI, para que isso seja incluído automaticamente, tá? Mas ainda não foi implantado. Até que seja implantado, a gente tem que manter essa atualização manual, tá? Vários outros campos de informações gerais, dados da analítica, por exemplo, autor, título, paginação inicial e final, tá? Os títulos de acordo com as normas ortográficas. Parece até engraçado a gente colocar isso aqui, né? Mas o que a gente quer dizer, principalmente, tem muito erro de digitação, tem muito erro de copiar e colar o título totalmente em maiúsculas, tá? Então, o que a gente pede? Colocar ela somente, as maiúsculas, quando estiver de acordo com a norma ortográfica. Então, para facilitar esse trabalho, a gente recomenda o uso do Word, porque você copia e cola, modifica de maiúscula para minúscula de uma vez só, tá? A paginação, sempre que ela existir, deve ser colocada. Essas informações complementares do que eu estou me lembrando é sobre ensaios clínicos, tá? Registro de ensaios clínicos. Dados de conteúdo oriental, sobre a inclusão também das palavras-chave, sempre que elas estiverem presentes em vários idiomas, colocar todas e em todos os idiomas, e o mesmo para resumo. Se ela existe em português, inglês e espanhol, colocar o resumo em português, inglês e espanhol. A partir das páginas, muita gente coloca aquele... O EID ou o TIT, como está assim, página, ou coloca o site no lugar da paginação. Tem muito erro de página eletrônica, O EID ou o TIT? O EID ou o TIT? É, muita gente coloca o site. O site. Aí tem que... Então, tem vários detalhezinhos. O fato de os campos serem normalizados não significa que o preenchimento é normalizado. Ele sempre está sujeito a não... compreensão de realmente como é, mesmo que no sistema a gente tenha um monte de helps, né? Para acessar o help, você simplesmente clica no nome do campo e vai acessar o help. Mas, ainda assim, a gente tem consistência no preenchimento dos dados, tá bom? Então, é esse tipo de coisa que a gente pede que vocês possam acompanhar também. Deixa eu ver aqui se você escreveu alguma coisa. Aqui, eu baixei o chat aqui. Faço o print e sempre... Essa é uma tecla que eu bato sempre com... É, Jordana, esse trabalho que você está fazendo é o trabalho que a gente faz todo dia também, tá? Do jeito que você está fazendo, a gente também está fazendo aqui. Por isso que, assim, uma coisa que a gente sempre fica na dúvida é, assim, Será que a forma como a gente está transmitindo a informação é a mais clara possível? É isso que a gente também não tem certeza. É por isso que toda vez que a gente faz as sessões virtuais, a gente tenta mudar um pouquinho a forma de apresentar os conteúdos. Por quê? Para ver se a gente está conseguindo falar a mesma linguagem que o nosso público. Porque a gente está aqui, né, dentro da Bireme, ou vocês aí na UFMG, e às vezes a gente não está perto o suficiente para orientar os usuários a contempo. É por isso que a gente também quis fazer essa sessão virtual com vocês. Para explicar, detalhar mesmo, né, tudo que a gente está querendo dizer com o papel da coordenação da rede, tá? Ah, peraí, deixa eu ver aqui. É que eu estou com o chat meio diminuidinho aqui. Ah, inclusive por WhatsApp, entendi. Há quantos registros de Inexpress? Eu estou perguntando, né? Deixa eu olhar de novo aqui. Eu vou atualizar o PPC, tá? É que eu tive que pegar a tela meio correndão. 2.457 registros. Deixa eu digitar aqui. 2.457 registros com status Lilac Express. 2.454 com status rascunho, tá? Nesse Lilac Express pode ter muita duplicação, tá? Tem uma coisa que tem que ficar clara. Bom, agora indo aqui para a aba da indexação, tá? Ah, tem centros cooperantes que estão fazendo indexação de artigos da área de enfermagem, colocando a especialidade, ou seja, enfermagem. O que acontece com o artigo que está indexado com o descritor enfermagem? Ele simplesmente não vai ser recuperado. Por quê? Porque enfermagem é uma área inteira, não é verdade? Então, sempre que a gente fala de indexação, parece que é assim... Parece que a gente está falando uma obviedade. Uma coisa óbvia. Que não é para colocar o descritor enfermagem para todos os artigos. Mas, a gente sim recebe muitos artigos, muitos monografos, muitas teses que colocam o descritor enfermagem. E a área da enfermagem é muito rica para deixar só assim com o descritor enfermagem. Então, isso eu gostaria que vocês também pudessem nos ajudar a conscientizar os centros cooperantes com relação à importância da indexação com o termo mais específico possível e não com o nome da área. Porque, assim, dessa forma, ele não está ajudando em nada, esse registro vai ser recuperado, né? Muito pelo contrário, ele está ajudando a deixar esse artigo perdido. Então, a indexação é fundamental. E quanto mais específica, melhor para a recuperação. Nós temos uma obviedade hoje na Lidas com mais de 800 mil registros. Quando ele está dentro do portal da BVS, tem milhões, tem mais de 5 milhões de registros lá dentro. Se a gente coloca um descritor chamado enfermagem lá dentro, a gente só contribui para que ele não seja localizado. Então, quanto mais específico e adequado o descritor, melhor. Deixa eu ver aqui, parece que você escreveu alguma coisa. Existe algum PPT já pronto sobre esse tema específico? Não, a gente vai ter uma sessão. Que dia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ver se consigo descobrir qual que é o dia do tema. Só um minutinho. Vou olhar aqui no portal da rede. Toda essa informação, ele está no portal da rede BVS, tá? A gente sempre deixa tudo divulgado aqui. Deixa eu colocar o link para... Ah, é. Espera aí. Enfermagem. Vai ser no dia 25 de julho. Deixa eu escrever aqui no chat. 25... Ai, caramba, eu estou errando aqui. De julho. Vai ser o dia da sessão virtual sobre indexação na área de enfermagem. Você tem dificuldade, Jordana, nessa indexação? Porque, assim, na verdade, a gente até precisa de feedback. Qual é a dificuldade? Está faltando o descritor? Quais são os descritoris que vocês sentem falta? Quais são os artigos que vocês acham mais difíceis de indexar? Porque, assim, a gente pode pegar esses artigos difíceis de indexar para usar de exemplo. Toda a indexação... As últimas sessões virtuais que a gente fez sobre indexação é... Quando o descritor não existe, o que eu faço? Esse é um dos motes das nossas aulas de indexação. Deixa eu tomar um vento aqui. A gente está com o ar-condicionado quebrado, então nós estamos até com um ventilador. Bom, você não tem dificuldade, Jordana? Bom, então, assim, não sei se a professora Gisele tem algum tipo de feedback. Eu não sei. Tá bom. Bom, se vocês tiverem... Fala com a sua rede, Jordana. Qual é a dificuldade que eles têm ao indexar a serviços da área de enfermagem? Tá? Porque, assim, tem tempo. Dia 25 de julho tem um bom tempo. Maio e junho tem uns dois meses para você angariar quais são os artigos mais difíceis, quais são as maiores dificuldades que eles têm. Tá? Manda para a gente que a gente faz uma apresentação e serve de feedback para as nossas facilitadoras. Tá? Se você conhece a Anália e a Narutia, elas já estão trabalhando com a gente aqui. Esse é o terceiro ano que elas estão fazendo essas capacitações. Surgiu esse tema de enfermagem por parte do Uruguai. Olha aí que interessante. Foi um centro cooperante do Uruguai que falou que tinha dificuldade de indexação na área de enfermagem. Então, assim, realmente, assim, eu gostaria de atender nessa necessidade. Tá? Então, queria que você falasse com a sua rede para... Olha, quais são as dificuldades que vocês têm na hora de indexar os artigos a ser vistas da área de enfermagem? Com esse feedback, eu passo para as facilitadoras e aí a gente tem um material rico para criar a aula. Tá bom? Eu fico aguardando esse feedback de vocês. Tá bom? E até para a moça do Uruguai, eu vou chamar até Beatriz Celiberti, se eu estou bem recordando do nome. Ela foi ela que mandou para a gente. Então, assim, eu pessoalmente acho que é uma área bastante ampla. Trata de assistência. A gente tem só um único qualificador específico que é de enfermagem, né? Então, assim, eu sinceramente gostaria de ver quais são os principais dilemas. Eu, enquanto indexadora, indexei poucas revistas da área de enfermagem. Então, assim, eu pessoalmente não senti grandes dificuldades porque não fiz tantas. Mas hoje a gente está fazendo indexação também na revista latino-americana de enfermagem. Então, eu vou ver com os indexadores que fazem essa indexação para o Medlin, se eles estão tendo dificuldades, né? Porque se eles tiverem dificuldade com essa revista, quais são as principais questões que estão dificultando, tá? Mas eu vou aguardar esse feedback seu também, tá? Que é uma oportunidade de ouro, né? De ouvir a sua rede e falar, olha, vai ter essa sessão. A gente quer responder as dúvidas de vocês. Manda aí, sabe? Eu acho que assim, para vocês também é uma oportunidade muito boa de abrir esse canal de comunicação com a sua rede, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Outro item que nós vemos que dificilmente é preenchido. Os pré-codificados, ou seja, a descrição dos sujeitos. Não tem, realmente não tem sujeito de pesquisa? Eu acredito que tem, mas assim, a gente precisa que esses campos sejam preenchidos sempre que adequados, certo? Não é obrigatório, mas sempre que tem sujeito de pesquisa, sempre que fala de um período histórico, sempre que fala de um animal, modelo animal, tem que ter, né? E mais? Texto completo. Sempre verificar se os links estão enviando para o artigo específico. Ultimamente, nós temos verificado no sistema que tem muitos centros de cooperância enviando o link para texto completo do fascículo inteiro. Isso está incorreto. Tem que mandar para o artigo específico. Então, se o artigo fala, sei lá, atenção primária saúde, o link vai para esse artigo que fala de atenção primária saúde. E não para a revista inteira, tá? Porque o nosso registro, ele tem que mandar para o texto completo e não para o fascículo completo, tá? Porque senão a gente dá trabalho para o usuário. A gente quer dar a informação mais específica possível, tá? Periódicos. Nós temos na abedência, essa foi uma informação que a gente tirou do site de vocês. Nós temos 37 títulos de periódicos indexados na abedência. E nós temos da área de enfermagem, 54 títulos de enfermagem indexados na Lila. Ou seja, tem revistas que são da área de enfermagem e não estão indexados na abedência. O professor Chico tem ciência disso. E eu me lembro de ele até já ter me respondido que faria a avaliação desses títulos que são da área de enfermagem, que são na Lila, que faria essa avaliação, tá? Mas, então, tem aí essa quantidade de diferença. Eu acho que até mais, eu acho que eu estava falando que tinha uma revista da BDN, que não estava aí nesse sentido de só títulos, mas que estava como educação e enfermagem. Tem outras assuntos também que vai aumentar um pouco. Eu coloquei um exemplo aqui, que é esse aqui, desafio, enfermagem e educação, tá? Então, assim, aqui, olha, acho que isso até vale a pena aplicar. A Angélica começou a fazer... Deixa eu mudar ele pra cá. Peraí, então... Acho que vocês estão vendo uma... Eu cliquei no link. É o seguinte. Então, é assim. A Angélica, ela começou a fazer uma listagem aqui dos títulos... Esses aqui são os títulos que são BDNF. Qual é a origem desse dado? É a UBBS Enfermeria, tá? Aqui, olha. Então, a fonte dessa tabela foi essa lista que está aqui, tá bom? Então, o que está aqui nessa listinha aqui, nessa planilha com nome BDNF, é essa página aqui. Então, a Angélica pegou todos os títulos que estavam lá, copiou e colou aqui. E aí, ela começou a fazer uma verificação, tá? Então, o que a gente pede é que vocês continuem essa verificação, tá? Porque a gente faz essa verificação junto com cada coordenação. Então, a gente produziu essa lista aqui para a coordenação dos países, né? Colômbia, Argentina, todos os países têm uma listinha igual a essa que vocês têm, tá? Então, o que a gente tem que fazer é verificar cada um desses títulos aqui. Então, a gente colocou o código do editor, o ISSN, a periodicidade. Quando a periodicidade está assim, com essa barrinha, significa que dá até uma inconsistência. No ISSN, essa revista consta como quadrimestral, mas na revista, no site da revista, ela está como trimestral. Então, tem que fazer a compatibilização, tem que ir lá no ISSN, não sei se fala com o pessoal de BICT, para atualizar a periodicidade dessa revista, porque está inconsistente. E aí, todos os outros campos, qual é o código do centro indexador, qual que é o último fascículo que está no site da revista, qual que é o último, se for fielo, nesse caso não é, qual que é o último fascículo, o último ano de fascículo que tem, quantos registros que tem na BDENF, o último fascículo, o último ano do volume na BDENF, registros LILAX. Então, tem uma comparação aqui, né? De BDENF com LILAX, tá bom? Quanto tem? Ó, tem mais aqui na LILAX do que na BDENF, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é tudo isso aqui, Jordana, tá no link... Ui, fechei. Tá no link do PTT, tá bom? Tá bom? Mas eu estou explicando aqui na hora, ó. Então, assim, tem inconsistência, tá bom? Tem que recomendar para ingressar no LILAX Express? A gente acredita que sim, mas quem vai tomar essa decisão são vocês, tá? Aqui tem um controle de consistência que os editores estão pontuais, mas tem vários centros cooperantes atrasados. Então, aqui a gente sugere, pode ingressar no LILAX Express, né? E aí, Angélica, ó. E aqui estão todas as revistas que hoje estão da área de enfermagem que estão na LILAX, tá? Então, precisa fazer esse mesmo... E que não são BDENF. Isso é importante, né? Todas essas revistas aqui são LILAX e não são BDENF. Então, elas precisam ser avaliadas para ver se vão ser parte da coleção BDENF ou não, tá? Essa aqui é uma tarefa para o professor Chico e a Marilena, que vão ter que avaliar as revistas, se vão ser da BDENF ou não. E aqui, nessa aba aqui, tem uma legendinha com os... Então, quando ele está com a cor azul, ele é o código do editor e tem usuário no BDENF. Aqui é periodicidade, XX é quando a revista aí é rosinha, né? Ela é uma revista da REVENF, ela é uma revista da BDENF, mas não é da LILAX. O centro cooperante está atrasado. O que é o L aqui? Vamos ver? É indexação. Ah, indexação, tá? Está atrasado com a index... Ah, é revisão de LILAX Express, né? E aqui é quando o centro cooperante está atrasado e aqui é quando o centro indexador. Ou seja... Tem alguns códigos de centro indexador que não tem o... Tá? Então, assim, se você depois, Jordana, ficar com dúvidas sobre essa tabela, pode perguntar, sim, claro. Mas, assim, a explicação já vai estar nessa gravação e tem essa legendinha aqui que também pode te ajudar. A Angélica começou o trabalho, mas, assim, tem uma certa quantidade aqui para terminar, tá? Mas essa é uma atividade, Jordana, que a gente está passando para todos os coordenadores, tá bom? Não é só da enfermagem, são todas as suas coordenações LILAX que estão fazendo. Deixa eu ver, tem uma encomenda... Ainda bem que a Angélica está olhando aqui o chat. Tem até legenda, tem que legenda. A Angélica é super organizada, viu? Bom, vamos lá. Seguinte. Títulos de dentro que vão... Ah, então, assim, tem aqueles títulos que são da BDNF, que a gente não sabe se vão ingressar na LILAX Express, tá? Se vão, então tem que convidar esses editores, né? Editores BDNF poderão incluir dados, então tem que contactar esses editores para ver se eles têm essa disposição de entrada no FADMIN. E se tiver, aí a gente já criou, na verdade, todos os códigos de centro cooperante para eles. E tem aqui as serviços que já participam, por exemplo, Essas serviços que são Cielo e que são parte da coleção REB e arroba ENF, Elas já têm metodologia Cielo, não é verdade? Vocês querem? Pode ir lá. Eu vou continuar. Já tem... Já tem... Elas já são coletadas. Só que se elas não estão disponíveis no FTP, então elas realmente não são coletadas, Porque a gente só coleta o que está disponível. Então, por mais que elas sejam Cielo, por mais que elas sejam REB e arroba ENF, E adotem metodologia Cielo, se os dados não estão disponíveis no FTP, a gente não tem como coletar. Então, assim, o que eu gostaria que vocês tivessem é verificar se todas as serviços de enfermagem do Cielo estão sendo coletadas, Se todas as da REB e arroba ENF são coletadas. E aí, se houver alguma, entrar em contato com o pessoal do Cielo, Será que é possível deixar disponível a revista XY, né? Para que a ABREM possa coletar, tá? Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, também podem falar com a gente. Em todos os casos, tá? Essas serviços que hoje são já coletadas vão ter vários duplicados, tá bom? E, infelizmente, a gente teve que abrir mão dessa checagem dos duplicados, Porque ela estava levando bastante tempo e atrasando a entrada de dados no sistema. Ano passado, a gente fez vários... Ano retrasado, assim, até ano retrasado, a gente ficou muito tempo em atraso com as coletas. Isso prejudicou bastante. Então, assim, esse ano a gente tomou uma decisão. Nós vamos fazer menos checagens de consistência de dados, Para que os registros entrem o mais rápido possível dentro da base de dados, Para que ela fique recuperável, né? Então, a gente abriu mão de alguns tipos de controle de qualidade, tá bom? Um deles foi esse dos registros duplicados. Então, tem vários registros do Vidax Express que são duplicados. A gente tem ciência disso e eu já queria deixar vocês cientes disso também. Então, ademais de tirar esses registros duplicados, Ou seja, deixar ele com registro de status apagado, Informar os seus cooperantes que eles devem ser realizados e indexados, tá? Então, eu estou repetindo um pouco as coisas, né? Mas, assim, espero que esteja ficando claro. Aí a gente começa a entrar nos casos específicos. A gente tem alguns periódicos que estão com uns probleminhas pontuais. Um deles é esse aqui. Que ele está registrado na Vidax com fascículo de início de indexação, Mas a gente não tem a informação da BDENF, tá? Então, assim, a Horizonte Sinsal, LUT, Express e Inferno, Ela é indexada na Vidax de 2013, 5.1, E o Centro Cooperante Responsável é o MX382.1. Só que na BDENF a gente não tem essa informação. A dúvida é, é a mesma informação? É o mesmo período de indexação? O fascículo de início de indexação? Se sim, a gente precisa de uma resposta. E eu peço até para mandar por e-mail, Porque depois a gente consegue recuperar em caso de busca, tá? Mandar por e-mail, então, qual é a fascículo de início dessa revista aqui. Registro que das revistas que estão sem Centro Cooperante, Essa aqui, Revista de Prevenção, Infeição e Saúde, Que foi uma revista nova que você mandou pelo formulário, E que ainda está sem código de Centro Cooperante. Então, o que acontece? Se o editor não entrar ao dado, E o Centro Cooperante também não entrar ao dado, A revista já foi indexada, Mas ela já está em atraso. A revista Cuidarte, da Colômbia, Ela tem uma peculiaridade que acabou sendo negativa. O Centro Cooperante e o código do editor são iguais. Então, ou seja, O editor manda os dados como LILA Express, Só que como ele é o próprio Centro Cooperante, Ele não está mandando a indexação. Então, a dúvida é, A revista é pontual com relação à publicação? Ela está na LILA, Só com os dados básicos, Continua com o LILA Express, Tá? LILA Express, Mas eles não estão fazendo a indexação. Então, a pergunta é, Vamos transformar esse código de editor Como sendo o código do Centro Cooperante? Ou, Vai haver um outro código do Centro Cooperante aqui? Tá bom? Outra revista aqui, A gente tem um caso específico. A Cidade da Paulista de Enfermagem. A gente tem o código BR1.1, Que está com vários registros, De novecentos e oitenta e novecentos e quarenta e um registros pendentes de revisão e indexação. A nossa pergunta é, BR1.2 Unifesp, Ela já está há muito tempo, assim, Afastada da rede da Bireme, Afastada das atividades. Então, a gente, O que a gente pergunta para vocês é, Vai retomar o contato para ela continuar a indexação dessa revista? Ou vai ter uma substituição de código do Centro Cooperante, tá? A gente precisa dessa informação aqui com relação a essa revista. Outra pergunta que nós temos agora é com relação à revista texto e contexto de enfermagem. Ela tem vários registros duplicados, Tem 1.521 registros que precisam de revisão. No dia 12 dos 3, Mês passado, né? A Sirlene Pinto, Ela mandou um e-mail Para o código do BR17.1 E aí, Vocês, Da coordenação, Criaram usuário para a Ana Cris. Só que a Ana Cris não fez ainda a atividade que estava destinada a ela. Então, Precisa ou Contatar a Ana Cris para ver se ela vai realmente ser o Centro Cooperante responsável, Ou então, Buscar uma substituição de Centro Cooperante para a revista texto e contexto também. Tá bom? Nós temos uma grande quantidade de registros LILAX Express pendentes. Então, Idealmente, É que vocês comecem, Como é que é? Orientamos a deixar a numeração mais antiga ou o registro mais completo. Ah, No caso de duplicados, A nossa questão é, Como ela está duplicada? É melhor deixar o registro mais completo, Claro, Se ele já está indexado, Deixa o duplicado, Ou deixa o indexado, E coloca status apagado, Tudo que não está indexado. Tá? É uma decisão que pode ficar com vocês, Deixar a mais antiga ou ficar com o mais completo. Se eu fosse vocês, Deixaria o registro mais completo. Desde casa, A numeração mais recente foi marcada para a base de LILAX e BDENF, E os registros mais antigos estão somente como BDENF. Eu sei que você, Jordana, Ano passado, Entrou e marcou vários registros aqui, Mas, Eu não sei se essas revistas mais antigas, Já estavam, Se essa revista aqui, Já estava indexada na BDENF, Nesse período. Então, Eu acredito que sim. Então, Só falta marcar, Tá? Aqui, Por isso, Deixaria a Númerasção mais recente, Foram apagados, 31 registros duplicados. Então, Assim, A Laís fez uma revisão básica, Mas, Assim, A gente não consegue fazer a revisão inteira. Então, Também precisa continuar a analisar esses registros, Tá? E entrar em contato com o BR do 7.1, Que é a ANACRIS, Para verificar se eles vão continuar com o trabalho, Ou se precisa a substituição desse centro cooperativo. Tá bom? Acho que é isso. Acho que é isso. Então, Eu queria ver agora, Falei bastante, Cheguei a ser um pouco repetitiva também, Mas, Assim, O nosso objetivo principal com essa sessão virtual, Era assim, Mostrar como está o panorama, Dar contribuição, Mostrar quais são os centros cooperantes que estão ativos, Quais não estão, Tem centros cooperantes que não estão ativos, Daqueles 42, Nem todos têm registros enviados. Então, A nossa ideia era, Mostrar esse panorama geral, Orientar vocês sobre o que fazer e como fazer, Tá? Jordana escreveu aqui, Temos problemas em conseguir centro cooperante Para substituir os outros. Sim, Esse é um problema que todos nós temos, Inclusive, Aqui nós, Aqui da Birene, Mas eu gostaria de sugerir que você, Por exemplo, Entrasse em contato com esses centros cooperantes, Que aqui demonstraram interesse em participar da rede, Tem uma que é unidade participante, Que ela pode se tornar o centro cooperante, Então, A ideia é que, Não lançar as perguntas, Assim, Quem pode pegar? É muito difícil, A gente mandar o e-mail, Não direcionado, Ou para todo mundo, E alguém fala, Sim, Eu quero, Né? A nossa experiência diz que o melhor é, Que vocês entrem em contato especificamente, Analise, Ó, Tal centro cooperante tem uma só, Ou tal centro cooperante não tem nenhuma, Então, Avidar especificamente, Esses centros cooperantes, Para assumirem, A, Essas revistas, A indexação dessas revistas, E evitar ao máximo, Entrar em contato, Assim, Muito, De maneira genérica, Sabe? Porque dificilmente, Alguém vai se voluntariar, Se falar assim, De maneira muito genérica, O mais, O que mais, O que mais traz resultado, Para a gente é, Falar em específico, Se você tem contato pessoal, Melhor ainda, Liga, Eu estou, Ultimamente, Eu tenho falado para as minhas, Liga para o povo, Liga para o povo, Porque e-mail, Né? Você cai na caixa de spam, Fica uma coisa meio impessoal, É por isso que a gente põe vídeo, Agora, Em todas as nossas sessões virtuais, Para que as pessoas vejam, Com quem elas estão falando, Que tem gente aqui por trás, Porque realmente, A gente está distante de todo mundo, E o objetivo principal, É assim, Trazer, Mais para perto, Dos nossos, E os cooperantes, As pessoas, Que estão por trás dela, Criar um pouco mais, Essa relação, Quem que é a Angélica, Quem que é a Laís, Quem que é a Selina, Quem que é a Lami, Quem que é a Maril, Depois que também, Muitas vezes nas minhas apresentações, Eu coloco a foto do pessoal, Para mostrar, Ah, Esse aqui é a La Milos, Esse aqui é a Maril, Que é o pessoal, Que está trabalhando, Diretamente com, Com os centros cooperantes, E que realmente, Se a gente fica só pelo e-mail, A gente não cria essa conexão, E o trabalho de rede, Além, Ah, Gostou de grande, A Erika, Né? Conheci, Ah, A Cielo, No Cielo, Jordana, Então, A Laís não me apresentou, No Crix não, É, Eu vi, Ela passou mais uma Cielo, Ela não me apresentou, Então, Assim, Nossa, Por que a gente coloca vídeo? Por isso que a gente, Começa a falar mais de perto, Às vezes a gente até liga, É que, Quando a gente trabalha em rede, A gente precisa de um pouco, Da oficialização, Né? A oficialização, Né? Ah, Manda e-mail, Por quê? Quando a gente fica com o e-mail, A gente fica com o histórico, Né? Tudo que a gente fala, Manda e-mail, Manda para o formulário, Eu sei que preencher formulário, É meio chato, Sim, Eu sei, Mas a gente tem o histórico, De todas as revistas, Que andaram mandando, Atualização de dados, Para a gente, Os seis cooperantes, Todo mundo que mandou, Atualização para a gente, Nos últimos, Cinco, Seis anos, A gente tem tudo, Então, Assim, Esses processos que a gente faz, Por mais que possam ser assim, Até meio burocráticos, Às vezes, A gente tenta fazer, Ao menos burocráticos possível, Mas sim, Os dados que a gente pede, São os dados que estão inseridos, Dentro da nossa base de dados, São dados que a gente precisa, Para entrar em contato, Com os centros cooperantes, Ou com os editores, A gente precisa saber o cara, A gente precisa saber, Quem é a pessoa, Sabe, Esse é meio chato, Sim, A gente sabe, Mas sim, Depois é importante, Para a gente, E para vocês também, Que são coordenadores de rede, Tá, Então, Assim, É, Tem esse lado, Oficial, Digamos assim, De preencher formulário, De mandar e-mail, Mas também tem o lado, Da gente estar mais perto, Ou com transmissão por vídeo, Ou com ligação telefônica, Ou se você estiver pertinho da pessoa, Até pessoalmente, É que a gente, Infelizmente, Não consegue estar pessoalmente, Com todo mundo, Tá, Te peço desculpa, Jordana, Que as últimas vezes, Que você ligou, Eu não consegui atender você, E não estou conseguindo, Nem responder os e-mails, É por isso, Eu sempre agradeço, Muito a Angélica e a Laís, Que elas estão fazendo um trabalho, Assim, Maravilhoso, De estar perto de vocês, Tá, Porque realmente, A gente não consegue, Eu não consigo, Atender todo mundo, Então assim, Elas estão assim, Sempre prontas a atender, Então assim, Peço a compreensão também, Né, Mas assim, A ideia nossa, É sempre estar o mais perto possível, E é por isso, Eu também quis marcar, Essa reunião com você, Porque eu sei, Eu sei que você fala assim, Ah, O senhor nunca me atende, Então vamos fazer uma sessão virtual, Tentar falar, Um pouquinho mais de perto, Tá, Então assim, É por isso que eu quis marcar mesmo, Essa reunião, Para poder falar com você, Diretamente, Tá, Para a gente, Também, Tentar se aproximar, Mais, Eu faço assim, Reuniões de coordenação, Com os coordenadores nacionais, E eu te agradeço, Por estar participando das últimas, E te peço também, Para continuar a participar, Porque assim, A gente não consegue contactar as pessoas, Pessoalmente, Né, Por coordenação de rede, Então a gente fala, Todas as informações, Que são de interesse, Para todas as coordenações, Fala, Tudo que tem que falar, E quando eles têm dúvidas pontuais, A gente responde, Tá, É assim que a gente está trabalhando agora, Tá bom? Porque esse é o recurso, Que a gente tem, E a gente, Infelizmente, Não consegue estar mais perto, Que isso, Então se vocês tiverem dúvida, Pede reunião virtual, A gente faz, Né, É, Mas o máximo que vocês conseguirem, É, Resolver por e-mail, Também nos ajuda muito, Porque a gente também não consegue, Fazer reunião virtual toda hora, Né, Eu confesso que a nossa vida aqui está assim, Entra de uma reunião, Pede outra, Entra uma, Tá, Então, Bom, Falei pra caramba, Né, Queria ouvir também agora, O que vocês acharam, Que deu pra tirar um pouco a dúvida, Esse PPT eu vou mandar pra vocês, Assim que eu substituir essa tela aqui, Do status das revistas, Ou da contribuição, Os links todos já estão no PPT, Alguns eu coloquei aqui pra vocês, Queria saber se vocês têm dúvidas, Professora Gisele e Jordana, Aí a Marilda, A Milson, Que estão aqui acompanhando a gente também, Se tiver alguma coisa, Que eu esqueci de falar, Também peço aí, Pra vocês se manifestarem, Tá, A Laís e a Angélica, Se eu esqueci de alguma coisa, Cola, Não, Não, Ah, Nada, Nenhum comentário, nós estamos aqui para atender vocês você está perto da Gisele e Jordana? não estou ouvindo a Gisele será que ela está falando alguma coisa? tá o chat, né? não, não estamos ouvindo não, professora que estranho, né? a gente estava ouvindo naquela hora agora não está mais aumentei aqui mesmo assim não aparece nem o micro de... engraçado, naquela hora a gente ouviu? não aparece o micro de microfone aqui, meu belo será que está desligado? não não, está perto mas ela conseguiu falar ela não está ouvindo aconteceu alguma coisa aqui que a gente não está mais ouvindo a professora Gisele vou ler aqui o que a Jordana escreveu então reunião foi ótima, me esclareceu muito com base nesse PPT e tomar várias frentes com a rede sempre agradeço a atenção com a nossa rede não estou perto dela que eu estava perguntando a Gisele a gente não está ouvindo você foi bem esclarecedora agora é a Gisele que eu estou lendo foi bem esclarecedora e agora após o convite do professor Francisco Lana devo participar mais das reuniões vou tirar o seu relatório e iniciar as solicitações tá bom a gente sempre está aqui a exposição para tirar dúvida de vocês tá bom o PPT a gente manda também ainda hoje eu consigo mandar é que eu realmente essa tela aqui eu queria que fosse com os status abraço na Laís obrigada olha, vou dizer viu, a Laís, a Angélica são os anjos aqui estão me salvando completamente todos os e-mails que eu não respondo elas se escondem juro que não é maldade minha mas eu não estou dando conta de responder e-mail então assim, elas respondem tudo eu agradeço assim do fundo do coração mesmo Marilda também está salvando a gente aqui com os centros cooperantes ela aqui está fazendo todos os trâmites aqui de atualização de dados de centros cooperantes ela também trabalha com o controle de qualidade dos registros do que estão enviados pelo Submission ainda ela está fazendo um trabalho fantástico também a Nilson trabalha com a title que é a base de dados onde ele faz o controle de quais são os títulos abreviados quais são os fascículos de início quando tudo isso estiver assim redondinho aí a gente não tem nenhum empecilho por exemplo, na área de desenvolvimento porque assim, já é um pedido antigo nosso para aparecer os títulos abreviados da BDENF e que as serviços da BDENF também já venham marcadas lá na base de dados mas assim, enquanto tiver inconsistência de dados a gente não consegue fazer esse serviço funcionar bem é por isso que a gente quer arrumar tudo mesmo bom, então, se não tem dúvidas adicionais agora então a gente agradece muito mesmo a participação de vocês aqui nessa reunião a sempre disponibilidade de vocês vocês também respondem super rápido os nossos e-mails e Jordana e Gisele só para deixar já claro nós vamos começar então a entrada da rede no FADMIN a rede enfermagem eu acredito que muitos já estão no FADMIN mas nós vamos fazer isso agora de maneira sistemática, tá bom? e aí eu vou combinar com o professor Chico e aí a gente pode fazer aquela sessão com a rede de vocês se vocês tinham falado que queriam chamar a rede e tal só para marcar então uma próxima reunião com a Jordana, com a Gisele, com o Chico com a equipe técnica para falar sobre a migração tá bom? da BDENF para o FADMIN isso vai ser breve, tá? se não, nessa semana que vem, na outra mais rápido que possível, eu vou marcar e aí em seguida a gente faz essa reunião com a rede para chamar todo mundo que ainda não está no FADMIN para ingressar no FADMIN tá bom? então são duas sessões virtuais que a gente vai fazer com vocês ainda proximamente, tá bom? bom esses dois são os encaminhamentos por parte da Birene esses dois últimos que eu falei e aí está cheio de coisas aí para vocês, né? mas assim, a gente realmente conta muito com o apoio de vocês e a gente agradece demais mesmo esse apoio que vocês sempre dão para a gente tá bom? queria agradecer muitíssimo mesmo o trabalho, essa parceria que a gente já tem há anos e realmente deixa destacado que a gente está à disposição de vocês e a gente está aqui como uma parceria para trabalhar junto e fazer com que tudo isso continue seguindo sempre em frente eu vou dizer é bem claro que a rede da enfermagem é uma rede que sempre se destaca e ela tem uma contribuição importante para a LILAS e não só para a LILAS para a BVS como um todo as últimas análises que a gente fez digo isso assim recursos humanos em saúde ou de outras áreas que a gente tem trabalhado projetos análises infonétricas a área de enfermagem sempre aparece de forma destacada e eu quero agradecer muitíssimo mesmo a vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem de coordenação de rede de mobilização mesmo das instituições dos especialistas eu fiquei bastante impressionada com aquela reunião de coordenação que foi aqui na Bireme LILAS também parece que você não estava ainda a Angélica infelizmente não estava ainda foram reuniões técnicas bastante interessantes então assim saíram com vários encaminhamentos então assim queria agradecer mesmo e esse trabalho todo está ganhando visibilidade nesses outros trabalhos aqui de infometria que eu falei para vocês tá e sei que vocês ainda não viram nada disso mas assim para a gente está ficando cada vez mais claro a importância da rede e do trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo tá bom então quero agradecer e que a gente segue junto com vocês aqui nesse trabalho de cooperação técnica tá bom muito obrigada e em breve a gente contacta aí para marcar essas duas reuniões virtuais tá bom muito obrigada e até a próxima obrigada tchau